A nossa equipe de reportagens está aqui no Jardim Marajoara. Nós justamente viemos acompanhar o coordenador da Defesa Civil, Antônio Nilson. Ele que irá mostrar pra gente o trabalho que está sendo feito através dos poços profundos que foram construídos através da administração. Notamos também que segundo nos relatou, que daqui a pouquinho estará conversando com a gente, o Antônio Nilson, ele relatou que foram feitos 20 estudos para perfuração de poços profundos. Sabemos que a estiagem é grande no município de Pacajus e em todo o estado do Ceará. Mas até o presente momento, nove poços já foram perfurados. Olha só, estamos aqui no Jardim Marajoara e que um poço como esse, de água potável, água boa, água para o consumo humano, irá beneficiar a várias famílias aqui desta comunidade. Observamos também no Cê, Moxali, olha só, o poço que abasteci aqui era aquele lá, olha só, um poço de muito tempo, já totalmente desativado e a comunidade estaria precisando muito. E justamente através desse estudo que é realizado por profissionais, né, da Soidra, da Cogé, enfim. Mas nós iremos conversar até mesmo com o proprietário aqui, que doou, assinou um termo de poço para que esse poço fosse cavado aqui. E nós iremos conversar com ele agora, o Antônio está ali, iremos conversar... Qual é o nome do senhor, chefe? Tudo bem? Seu Deus de Mar, o benefício que um poço profundo desse trouxe para essa comunidade? Rapaz, isso aí é um prêmio que não tem valor, viu? Muito, muito, muito valor. E para nós aqui chegou numa hora muito boa, viu? Água boa, água potável? Água boa, graças a Deus. Uma fartura d'água aí para muita gente, para todo mundo que a gente pega água aqui, viu? Seu Deus de Mar, me responda uma coisa. Aquele poço ali já estaria desativado, né? Ah, aquele aí está entupido. Aí, no caso, chegou embora um poço como esse, divide a falta d'água. Com certeza. Isso aí foi uma maravilha aqui para nós, que nós estávamos precisando. Jardim Marajoara agradece. Jardim Marajoara agradece. Obrigado ao seu... Parabéns aos homens de Pacajuste, que a gente confiava muito nele, né? E a gente sempre confia, né? Mais importante é isso. Mais importante é isso. Quantas pessoas estão sendo beneficiadas através desse poço? Dá para precisar? Aqui na nossa região, aqui da nossa comunidade, é na barra de umas 45 famílias. Mas outras famílias lá de fora estão vindo, que estão em dificuldade d'água lá fora, né? E aqui é 24 horas direto, viu? E com certeza o senhor aqui não mediu esforço também para fazer o termo de doação para que esse poço fosse construído. De jeito nenhum. E aqui é o que a gente... Está tudo de parabéns aqui, viu? Graças a Deus que está a tranquilidade, viu? Aqui, como vocês observam, para dar uma certificação assim, no sentido de como a água é boa, é potável, olha só, gente. Para com a minha mão. Uma delícia, viu? Eu acho que é um bem precioso, que nesse momento, no momento de estiagem que nós estamos passando no nosso estado, pouco são os que têm o privilégio de ter uma água como essa. Enaltecer aqui o trabalho, para o Antônio News, coordenador da Defesa Civil do município de Pacajú, Antônio News, eu acho que o importante é ver a precisão e com certeza fazer algo em prol desse povo, né? Bom dia, Chico Neto, bom dia aos espectadores da TV. E é com muita satisfação e esforço que a gente corre em busca desses recursos, que é tão importante, como você enfatizou agora, nesse período de estiagem, um período crítico. Antônio, se eu te pergunto, um poço como esse, é muito difícil para se conseguir, sabemos que foi feito um estudo, né, sabemos que foi feita toda uma implantação de um trabalho sério para que esse poço viesse para cá. É, na situação que o estado se encontra, Chico Neto, é difícil, porque, graças a Deus, a nossa região, Pacajú, ainda está considerada, é como se vocês estivessem no céu, porque vocês cavam e encontram água. Uma área privilegiada. Uma área privilegiada. E a gente, o prefeito, mandou fazer, no começo do ano, nós protocolamos 20 estudos junto a só hidro. Infelizmente, ninguém conseguiu nenhum poço desse vindo através do estado. Mas o prefeito Marcos Paixão se sensibilizou, certo, com a situação que é crítica. E a gente está, já é o nono poço que o prefeito está cavando com o recurso próprio do município. Eu te pergunto, foi feito um levantamento, um estudo para 20 poços. Ainda em conclusão, ainda falta, quais o que estão, né, já foram concluídos e os que faltam? É, ainda faltam, falta cerca de 11 poços ainda para chegar na meta do prefeito. Até o ano que vem ele quer atingir essa meta de 20 poços profundos no nosso município. Dado ao trabalho organizado, você conversava em off com a gente, Antônio, a questão dos kits. Basicamente, o que é o kit, né, para um poço profundo? O kit, Chico Neto, é muito importante, porque você perfura o poço, instala o kit e o kit fica à disposição da comunidade. Desde que o proprietário do terreno onde está o poço, ele esteja de acordo com a, é, cooperar com aquele município. Antônio, você me falava também na questão, né, da maneira organizada com que está sendo feito esse trabalho. Em outras oportunidades, cavavam-se poços profundos, não, muitas vezes, pediam autorização ao dono apenas verbal, né, e com certeza, por muitas vezes, né, o dono cercava, como já aconteceu aqui em Pacajus, não é o nosso caso aqui do seu Deus de Mar, Ave Maria, mas, no caso, no bairro Banguê, inclusive, o dono chegou lá, cercou, enfim, hoje está sendo feito um trabalho mais organizado. Com certeza, Chico Neto. Para esse kit estar aqui, aqui nessa localidade, foi preciso que o proprietário assinasse um termo de sessão de uso de poço, reconhecido firma dele e o cônjuge, esse, reconhecido no cartório, esse termo de sessão de uso de poço, ele está protocolado, está lá na sua hidra, certificando de que isso aqui está à disposição da comunidade para o resto da vida. Quer dizer, uma riqueza, um presente incalculável para essa comunidade. Com certeza, e uma seriedade na execução do projeto, né. Donilson, nós iremos para onde agora? Nós estamos, olha só, nós estamos aqui na divisa de Pacajus com o município de Cascavel, estamos no Jardim Marajoara, e nós iremos para onde agora? Nós iremos para o Tucum, em seguida, vamos lá no Mari. Ok, vem com a gente, essa matéria, legal, bacana de se mostrar, mesmo porque o povo quer o bem precioso, que é a água. Aqui, já em outro ponto, nós estamos no distrito de Tucum, isso mesmo. Aqui, na verdade, olha só, outro benefício que com certeza a população agradece, água potável. Conversar aqui, como é o nome da senhora? Dona Liduína, fala um pouquinho da importância desse benefício aqui para a comunidade de Tucum. Olha aqui, a barra de Deus, o Marco Pachão. O prefeito fez uma bondade para nós, que eu sou operada, eu não posso puxar água nessa cacimba, e ela estava muito pouca água, né? E ele fez isso aí, todo mundo dizia que ele tinha feito esse posto aí, mas não ia fazer a caixa. Eu disse, confio em Deus, que ele vai fazer, e eu confio muito nele, principalmente na esposa dele. São meus amigos de muitos anos, voltei nele, se precisar, volto de novo, e Jesus lhe abençoa ele, e nós todos que estamos tirando água aqui. Água doce? Água, uns três dias ninguém bebia não, mas agora está maravilhoso. Limpou? Limpou e todo mundo bebe, é para todo mundo. Dona Liduína, acho que o importante é ver um trabalho, reconhecer um trabalho. Se não sou Jesus Cristo, uma benção dessa aí, foi Deus que mandou, primeiramente, segundo o Marco, que fez isso aqui. E eu peço todo dia, oro por ele, a família dele, que Jesus abençoe a ele. Aqui, olha só, foram, como eu já bem frisei na matéria, foram vinte, vinte, digamos, estudos que foram feitos para cavar poços, para beneficiar essa população. Vou mostrar aqui a casa, a casa de força. Aqui, olha só, você pode observar, eu não sei se eu consigo, mas vamos lá. Mostrar aqui, Lucê, você mostrou lá no Jardim Marajoara, e nada melhor do que mostrar aqui também, olha só. Aqui, né, o poço profundo, né, já devidamente encanado, e aqui a casa de força, né, a casa de força, onde, né, daqui que sai a energia para abastecer a caixa, e consequentemente era assim, ó, quadro, né. A questão do kit, justamente que falou o Antônio Wilson, a questão do kit, esse kit que é de suma importância, é importante o poço? Ah, com certeza, mas é um conjunto de fatores que faz, que traz do benefício para a comunidade. Antônio Wilson, mais uma obra aqui, podemos falar, já aqui no destino de Tucum. É isso aí, Chico Neto, você está vendo a prova aí da seriedade do nosso trabalho, e está aí a satisfação, a obra concluída e a satisfação dos moradores. Agora, o importante de se alientar é que mais postos profundos também, através de estudos, através de autorização, enfim, teremos mais benefícios daqui para frente. Se Deus quiser, a meta do prefeito Marcos Pachão é chegar a 20 equipamentos desse aqui no município. Com certeza, amenizando a falta d'água, a sede para o povo, e com certeza esse bem precioso que é incalculável. Com certeza, é uma preocupação hoje mundial, né, com relação a recurso hídrico, e graças a Deus o nosso prefeito está sensibilizado com a situação. Está aí, notamos aí, mostramos, né, esse trabalho que o coordenador de defesa civil, Antônio Wilson, está realizando frente a essa entidade, né, por estiagem, e com certeza trabalhando, trabalhando para que o povo não sofra tanto com essa falta d'água. Antônio Wilson, aproveitando a oportunidade, estamos aí às vésperas do Natal, desejar um Feliz Natal para todos, que Deus possa abençoar a todos. Com certeza, um Feliz Natal para todos os pacajuenses, é uma satisfação muito grande poder contribuir, chegou prefeito Marcos Pachão, agradeço primeiro a Deus, depois Marcos Pachão, prefeito, de ter me dado a confiança, e agora chegou a oportunidade, eu como pacajuense, cresci nessa cidade, amo essa cidade, e estou contribuindo com todo prazer e todo amor, porque eu posso contribuir enquanto eu estiver à frente, enquanto eu estiver coordenador de defesa civil. Obrigado, Antônio Wilson, pelas informações. É assim, Alex, encerramos essa matéria, uma matéria bacana, uma matéria alegre, uma matéria que vai de interesse da comunidade. Acima de tudo, da comunidade. Eu volto com você, aí no estúdio. A CIDADE NO BRASIL